De segunda a sexta-feira eu estou no 99.3 Band News Porto Alegre, no segunda edição, das 11h ao meio-dia. No final da tarde, das 6h às 8h da noite, você me encontra no Band News TV, também no segunda edição. E no início da madrugada, o nosso encontro está marcado no Jornal da Noite, na Band TV. Eu espero você!